Meu nome é Dave, vou me apresentar Eu moro numa caverna e a pré-história é o meu lar Minha caverna é bem localizada, vem ver ela é toda amobiliada Vem cozinhar um quarto, banheiro com chuveiro O piso é de terra, brota flor o ano inteiro Tão bom, vou te contar, não precisa de luxo nem de mês pra andar Tranquilo e calmo, nada de estresse, tirando aquele vulcão Aquilo me aborrece, meu nome é Dave, vou me apresentar Eu moro numa caverna e a pré-história é o meu lar Vem esse mamute e sua tromba sagaz Com um nariz tão bom, ele não curte gambas Olha o meu galho, é um galho de estimação, evita a minha extinção Já come um dividente, sabe? Não dá pra brincar Pois algo me diz que ele quer me sentar Vou me apresentar, vou me apresentar Eu moro numa caverna e a pré-história é o meu lar Pra distrair, costumo empilhar Pedras aqui nunca vão faltar Um dia desses, descobri o fogo Eu invento a história, é um ótimo jogo Eu fiz o carro, meu amigo, que é a última moda Mas eu acho que ainda falta inventar a roda Caralho, eu não posso saber tudo Ao menos eu não sou neandertal peludo Foi mal Porque eu sou, eu digo rapaz Sou de milhares e milhares de anos atrás Sou da idade da pedra, do paleolítico Sou o Dave, vi demais, criativo e crítico Dei, bebe, bebe Vou me apresentar, vou me apresentar Eu moro numa caverna e a pré-história é o meu lar Sou Dave Bloquinhos musicais Bloquinhos musicais